Revelação do Tarot pra você. O que o Tarot quer te revelar hoje? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal rosa, opção 2 é o cristal amarelo. Pra você que escolheu o cristal rosa, a revelação do Tarot fala pra você o seguinte. Uma pessoa que você gosta muito vai te dar mais atenção e vai se dedicar a você. Logo logo você vai ter uma notícia, tá? Se você quer um novo amor, essa pessoa pode ser o seu novo amor. Logo logo. Opção 2 é o cristal dourado. Revelação do Tarot pra você. O Tarot quer te dizer que uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que parece que não está nem aí pra você, vai te dar algum tipo de notícia nos próximos dias, tá? Essa pessoa está buscando equilíbrio e vai fazer as coisas diferentes, porque essa pessoa está com ciúme de você e vai retornar para os seus caminhos. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Gratidão! 2198-677-655-677-655-655-677-625-645-645-646-6Afric numbers.